Um dos livros mais importantes para mim é o Metamorfose, do Kafka. A história de um personagem totalmente cotidiano, um homem, um cachiro viajante, que acorda transformado em inseto. O livro todo passa basicamente num quarto, o personagem mal sai do quarto, ele fica trancado lá, tem esse dilema da família dele do lado externo e ele tendo que conviver. Então é um livro lá, não é um livro muito extenso, tem 80 e poucas páginas, mas se passa basicamente dentro de um quarto e basicamente nada acontece. Se fosse uma literatura fantástica, ele ia atrás de desvendar a maldição, desfazer a maldição, a feitiçaria e tal. Mas no contexto do realismo fantástico, realismo mágico, essa abordagem é totalmente diferente. Ele tem essa visão totalmente cotidiana e uma atmosfera, um contexto realista de uma situação absurda. No Brasil a gente tem essa ditadura do realismo, é tudo muito realista. O Brasil não tem um histórico de realismo fantástico, realismo mágico, como teve no resto da América Latina. A gente tem que buscar mesmo em literatura de outros países, de autores estrangeiros, esse absurdo, que eu acho que é um pouco que se comunica mesmo com meus gostos desde criança, essa atração pelo absurdo, pelo grotesco, pelo bizarro, eu sempre tive isso. E outra coisa que eu acho muito invejável é a concisão do livro, com poucos elementos, poucos cenários, resolve trazer um grande drama, um grande dilema, um cenário mínimo, personagens mínimos. Eu acho isso muito atraente. Daí quando eu encontrei o livro, obviamente, é algo que a identificação era inevitável. É uma história, uma ideia que parece que já está introjetada, já está assimilada, já se tornou arquetípica. Não se sabe muito bem, eu não consigo precisar, talvez a gente não possa mais precisar hoje. Até que ponto isso é uma coisa arquetípica, que uma ideia que parece que já existia, que já está, que todo mundo poderia ter tido, ou se já se tornou uma ideia assimilada pela repercussão do livro. Eu lembro que na primeira vez que eu li era uma coisa que falava, nossa, eu podia ter tido essa ideia. E talvez o grande mérito do livro seja isso, ter feito algo que todo mundo poderia ter pensado, uma coisa que talvez todo mundo, que passe pela cabeça de todo mundo, talvez todo mundo se sinta um pouco um inseto, Gregor Sansa, algum dia na vida. Então, vamos lá.